Galera, eu tô começando a comprar Minecraft original, preço muito barato e confiável. Eu vou deixar o link na descrição da Minecraft Shopping, mano. Aqui você pode comprar seu Minecraft compartilhado por R$4,99. Minecraft for a CSP R$29,90, mano. Primeiro link na descrição, já coube seu Minecraft aí, mano. Tem um cara atrás. Eu vi foguetinho, né, mano. Tá, vou esperar esse cara vir, que eu acho um cara pra praquil, né, mano. Agora vamos, velho. Agora vamos. Você tá bem forte, mano. Vamos lá. Beleza. Vem cá, parceiro. Vem cá. Você tá... Morre, velho. Nossa, você tá OP, mano. Você tá OPzão. Seu combate era pra você, tá, galera. Seu combate era. E aí, galera. Beleza? Combei? Combei? Nossa senhora, combi muito. E aí, galera. Beleza? Aqui é o Alex. E começando mais vídeo pra vocês. E moleque, tamo aqui hoje, mano. É mais vídeo de SkyWars, mano. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma texturinha muito da hora, velho. E se vocês gostam desse tipo de textura, já vai deixando seu like, mano. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma textura que é muito boa mesmo. Com espada pequena, ela dá pra usar em HG, SkyWars, PVP, tudo, 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 mano. E, velho, vamos ver essas partidas, jogar com essa textura, velho. Já tá começando aqui, mano. O mapinha chalanais e aquele cara tá chato, hein, mano. Com aquela jaula. Enfim, mano. Vamos lá. Faz assim, beleza. Pega isso aqui, ó. Faz espadinha de Dima. Beleza, mano. Beleza. Mano, o que é isso, velho? What the fuck? Tá. O cara morreu sozinho, GG, mano. Menos um pra atrapalhar. Vamos subir aqui pra cá, então, velho. Beleza? O cara aqui. Não, vai subir aqui não. Vai morrer, beleza. Morre, morre, morre. Beleza? Morreu o GG. O cara vai tentar matar na mão, velho. Beleza. Aí você tá bem, velho. Eu quero muito ganhar essa partida, mano. Sinceramente, essa partida eu quero muito ganhar. Porque sendo a primeira, mano, ela é boa pra ganhar, tá ligado? Vamos lá fazer assim, então. Beleza, cola pra cá. Boa. Aqui o MG Bloco é bem safe. Tá, mano. Tem que ficar esperto aqui. Ele vai tacar Enderpeel. Tacou. Tacou, boa. Fazer o MG Bloco. Derruba esse cara aqui. Beleza, vai. Derruba, beleza. O cara voltou. Ah, ah, ah. Como assim, velho? Mano, o cara... Vocês viu isso, né? Eu não tô louco, não, né? O cara voltou e morreu. Beleza, morreu. Tá, seguinte, Alex. Vamos ficar aqui pra cá, mano. Aquele cara vai tacar Enderpeel. Eu não sei que eu tô ligado. Eu sei disso. Eu não sou burro. Eu nasci ontem. Beleza, mano. Eu vou fazer o seguinte, ó. Toma aqui. Boa. Toma esse aqui. Ah, não é machado, não. É por causa da textura, mano. Eu bogocei. Mas enfim, mano. Vamos lá, então. Jogar com essa textura aqui. Eita, pelo. Vamos lá, mano. Tá, parceiro. Você não vai matar assim, não. Você tá ligado, né? Vem cá, vem cá. Nossa, você tá a Enderpeel, mano? Vem cá, vem cá. Será que você é bom mesmo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Agora você vai fugir, né? Não, não. Tá, parceiro. Você vem todo babouzão aí e daí foge. Tá ligado. Do nada, mano. Mas deixa eu, vamos lá. Pega aqui, Alex. Beleza, ele tá muito forte, mano. Vamos pegar ele aqui, velho. Beleza. Vamos matar. Tá, você tá com pouco life. Calma, velho. Morre, vai. Por favor, morre, velho. Mano, você tá com muita coisa. Isso é ruim. Um de life. Boa. Morre, vai, morre, 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 morre. Bom, GG, mano. Morreu. Nossa, ganhamos aqui de primeira, mano. GG, velho. Beleza, velho. Começando aqui mais uma partidinha aí, mano. Essa textura, ela é muito boa, miss, velho. Muito boa mesmo. Cara, vocês podem ver. Acho que vocês já perceberam, né? Que ela não modifica, assim, ó. Ela não modifica os blocos do jogo. Ela modifica mais o jogo pra Skywars. A armadura, a espada, o arco, o baú. Tudo que é pro jogo, tá ligado? Pra Skywars, PVP. Essa textura é que ela é muito da hora. E eu curti muito ela, mano. Por isso aí, velho. Que ela não modifica os blocos, mano. Eu não curto muito a textura aí que modifica os blocos do jogo e tal. Isso deixa meio que ruim, sei lá. Meio que estranho. Vocês dão um feedback muito da hora nesse tipo de vídeo, né, mano? E eu... Mano, muito obrigado, velho. Vamos lá derrubar esse cara aqui uma vez. Vamos lá, beleza? Já derrubei o car, parceiro. Beleza? É VIP. É VIP, mano. Aí você... Nossa, o cara... Como assim, velho? Beleza, matei. Nossa, o cara explodiu, mano. O cara explodiu na minha frente. Tá, faz assim, beleza. Pega isso aqui. Já come isso aqui. Mano, o cara explodiu aqui, velho. Até travou meu PC. Mas é isso aí, gente, velho. Vamos lá fazer assim. Boa, garoto. Tá, mano. Pega esse balbo aqui. Tem uma Sharp 1. Beleza. Tá, mano. Tô forte. Tô bem forte. Vamos ver aquele carinha ali. GG. Vamos lá. E... Tá, parceiro. Vem cá, parceiro. Vamos lá, parceiro. Tá, mano. Você vai ficar fugindo mesmo? Vai fugir mais não. Beleza? Morreu? Tá. Ele tinha uma botinha. Era... Ah, de gym, de gym. Beleza? Vamos pegar ele aqui. E, moleque, já pegamos aqui 3 kills, mano. Só tem mais um carinha vivo. Não. Eu já peguei 2 kills. Só tem mais 2 carinhas vivos. Cadê eles, mano? Cadê esses caras, velho? Os caras nem chegam no mim ainda, mano. Você é louco, os caras... Mano, cadê... Achei, achei um. Achei um. Beleza? Vamos chegar aqui, então. Opa, parceiro. Já vai morrer aí. Já cai pra trás. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Beleza? Já morre aí. Cadê o próximo, mano? Cadê o próximo? Eu quero sair me ajudar esse cara, velho. Tá, ele pulou atrás de mim aqui, mano. Que isso, velho? O cara veio louco atrás de mim, mano. Você é louco? O cara veio atrás de mim aqui, loucão. Tá, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ele aqui, velho. Beleza? Vamos lá. Eu vou descomando ele aqui. Beleza? Nossa senhora, moleque. Jando, segunda partida já foi como, né, mano? OP, mano. Mais uma partida, mape a garganta aí, mano. Começou, velho. Começou o aquecimento. Olha, pra quem não sabe, mano. Eu não treino antes de gravar os vídeos. E por isso que no começo eu sou meio ruim, tá, né? Mas depois que eu, mano, depois que eu jogo mais partida, velho. Parece que eu, sei lá, meio que evoluo no meio do vídeo, mano. Isso é muito da hora. Aquele cara vai morrer, mano. Esse cara aqui vai morrer, velho. O cara veio aqui. Mano, qual que é a graça disso, tá, velho? O cara vem cá. Sei lá, todo local, mano. Só pra pegar os itens e morre aqui agora, tá, velho? Olha isso. Olha isso. Adiantou de quê, mano? Adiantou de quê, parceiro? Adiantou de quê, meu irmão? Mas deixa eu, vamos lá. Faz assim, mano. Beleza. Esse cara aqui, ó. Vem cá, velho. Pulou aqui. Derrubei. Derrubei com hit, GG. O cara vacilou, mano. O cara veio quentão. Enfim, mano. Vamos já pra esse meio. GG. Tá, será que tem... E tem aqui, mano? Nossa, o cara não deixou nada, velho. Beleza. Vamos já pra cá, então, mano. GG. Ninguém chegou no meio ainda. Esse é muito bom mesmo. E, velho, o legal dessa textura, mano, é que como eu falei pra vocês, ela não modifica os blocos, mano. Os blocos continuam o mesmo, mano. Esse cara aí vai tacar no IP que eu tô ligado. Tacar no IP, vai. Tacar no IP que eu tô ligado. Você vai tacar. Beleza. Vem cá. Bom, coloquei a calça ainda. Beleza, vamos pegar aqui. Nossa senhora. Que isso, velho? Que isso? Que isso, parceiro? Que isso? Cadê o KB? Cadê o KB, velho? Cadê o KB, meu jovem? Cadê o KB, meu jovem? O cara tava... O cara tava racudo, mano. Eu acho que tava, né, mano? Porque o cara tava sem cabezão. Mas matava de um jeito, né, velho? Beleza, vamos pegar aqui. Tá, mano. Arco aqui. Beleza. Aqui. GG, mano. Tem um carinha chegando ali, mano. Vamos pegar ele de uma vez. Beleza, vamos lá. Tomara que eles já tão fortes assim, né, mano? Beleza, vamos lá. Vamos aqui pra nós. Uh, errei. Nossa, esse cara tá OP. Olha isso. Nossa, ele tá muito OP, mano. Vai ser ele aí. Vou ter que combar, velho. Vou ter que combar. Ele que é escrito, beleza. Eu já tinha apetite com ele ali, né, mano? Eu falei que eu tô hack. Então vamos focar esse carinha aqui agora, velho. GG, depois eu mato ele. Vamos lá. Pega esse carinha aqui, velho. Eita, esse carinha tá estranho, mano. Sei lá, velho. Sei lá. Só sei que ele tem que eu vou matar ele aqui, mano. Vamos lá. Eita, olha isso. O cara tá todo estranho, mano. Eu tinha poção. Poção de força. Vamos tomar aqui, velho. Caramba, velho. Vamos nesse BVP que eu escaria de uma vez. Vamos lá. Beleza, parceiro. Gol, mano. Gol, BVP. Gol, 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 gol. Beleza. Vamos botar o Kanderpill aqui, velho. E, velho, vamos lá, mano. Eu tenho que aproveitar essa força. Vamos lá pegar ele aqui, beleza. Joga ele pra fora. Nossa senhora, mano. GG. Nossa senhora, mano. Eu tenho um combi de linda com a força, mano. Foi muito OP, velho. Mais uma partida, mano. Mapinha controle especial, moleque. Bora lá, mano. Velho, GG. Pra quem tiver que abaixar essa textura aí. Ó, um cara acabou de entrar no carro, mano. GG. Um salve pra ele aí. E, enfim, mano. Vamos lá. Pega isso aqui. Boa, garoto. Vamos lá. Faz assim. Aqui, petrolzão. GG, mano. Vamos chá pra esse meio aqui de uma vez. Já pegar aquela ali, mano. E como eu tava falando, mano. Essa textura aqui, ela é muito louca mesmo, mano. Ela é muito da hora. E eu sei que vocês gostaram, mano. Porque toda textura que eu trago pra vocês, vocês gostam. E eu curto muito isso, mano. Ah, eu quero muito pegar esse baú, velho. Onde é esse aquele cara? Peguei. Nossa, o cara veio. O cara veio. O cara veio, beleza? Tá, ele é inscrito. Tá, mano. Tá aqui água no cara ali. O cara fugiu. E beleza, mano. Vamos lá. Desculpa aí, velho. Eita, o cara... Ué. O cara, sei lá, mano. O cara todo loucão. Beleza. Entrou outro carinha pro cã, GG. O cara, mano, tá aí. Então, é muito cara pro cã, hein, mano. Que isso, velho. GG. Vamos lá fazer assim. Opa, tem um cara aqui. Nossa, o cara chegou nas costas. Vamos lá fazer assim, beleza? Deixa ele tá não, deixa ele tá não. Agora, come aqui rapidão. Beleza, mano. Vamos lá. Mano, vamos chá pra cá, velho. Cadê, cadê? Agora você vem, né, parceiro? Agora você vem, né? Safadinho. Vamos lá. Beleza, vem cá, parceiro. Vem cá. Calma, Alex. Vamos lá. Aqui. Boa, derrubou ele lá de novo. Já começa a maçã. Agora eu finalizo, mano. Agora eu finalizo. Eu tirei muito dano dele. Aí, parceiro. Adiantou, papá, aqui. Não adiantou, né, meu velho? Tá, meu mano? Vem cá. Eu ainda peio o GG, mano. Matei o carinha. Vamos matar esse aqui agora, né, velho? Opa, chitado. Chitado, chitado, beleza? Calma, velho. Vamos matar o chitado aqui, velho. Critica, vai. Beleza, vai, vai, vai. Eu cortei. Matei. Matei, chitado. Ah, não, mano. Respeita, velho. Deixa o like. Beleza, velho? Mais uma partida, mano. Essa aqui vai ser a última, provavelmente, né, mano? E pra quem já baixou a textura aí, mano? Não esquece de deixar o like, velho, por favor. Porque, mano, se você deixar o like, velho, eu vou entender que vocês querem mais vídeo de textura, tá ligado? E daí eu vou procurar mais textura adora pra vocês. Só depende do like, mano. Então deixa o like aí, velho. Não vai custar nada. Ele nem vai cair em teu dedo, né? Mas enfim, vamos lá. Faz assim, moleque GG. Já vou me achar aqui pra cá, mano. Boa, garoto. Aqui. Bem safe, mano. Faz assim. Aqui também. Tá, mano. Vamos lá. Esse carinha aqui, velho. Calma, velho. Vamos matar os dois, velho. Eita, lagou. Mano, eu tenho medo desses caras lagaram, velho. Que do nada eles voltam. Vou ver sem aquele kit. Beleza, já vaza aí, meu irmão. GG. Vamos já pro meio agora e pegar aquele carinha, né, mano? Tomara que ele pegou todos os ídios. Provavelmente sim, né? Deixa eu só ver se tem nesse baú. Tá nesse baú. Tá, já pegou mesmo. Bem que eu já sabia, né, mano? Não sei nem porque eu olhei. Tem um cara atrás. Eu vi foguetinho, né, mano? Tá, vou esperar esse cara vir. Que eu acho mancário pra paquinha, né, mano? Agora vamos, velho. Agora vamos. Você tá bem forte, mano. Vamos lá. Beleza. Vem cá, parceiro. Vem cá. Você tá... Morre, velho. Nossa, você tá OP, mano. Você tá OPzão? Seu combate já era pra você, tá, velho? Seu combate já era. Beleza, eu combei. Combei. Nossa senhora, combei muito. Combei muito, mano. Combei muito, GG. Agora chegou pra paquinha. Ah, tá tirando, velho. Ele quer print. Ufa, mano. Já tirei uma print com ele aqui, né, mano? Chegou um cara aqui pra atrapalhar a brincadeira. Eu tava bem tirando print com o cara. Esse cara aí chegou aqui na mão, uma ciota. Vamos pegar ele aqui, mano. Vamos lá. Mata o inscrito, não. Mata o inscrito, não. Não se esqueça de deixar o like que me incentiva muito a trazer mais vídeos de tudo pra vocês. E é isso. Muito obrigado por te ter aqui, mano. Tamo junto. Falou!